Obrigado, Tiago, e obrigado desde já a todos aqueles que se juntam a nós para este evento e para assistir a esta apresentação. O meu nome é Manuel Moura e estou aqui hoje para vos falar sobre a funcionalidade de chat no Microsoft Teams. Podem usar esta funcionalidade para comunicar tanto com indivíduos dentro da vossa organização, como indivíduos externos à vossa organização, como por exemplo um parceiro ou um cliente. Para iniciar uma conversa no Microsoft Teams, devemos começar por nos deslocar à barra lateral e clicar na opção chat. Aqui vamos encontrar nesta barra o histórico das conversas que temos com os nossos colegas, quer sejam conversas individuais ou conversas de grupo. Nesta fração do ecrã podemos achar as mensagens trocadas na conversa que atualmente temos selecionada. Para iniciar uma nova conversa, basta-nos clicar no botão de iniciar conversa do Teams ou pesquisar pelo nome da pessoa na barra de pesquisa. Neste caso, podemos iniciar uma conversa com o Li Gu. Podemos pesquisar por ele tanto por nome como pelo endereço de e-mail correspondente. E de seguida posso-lhe enviar uma mensagem a pedir algumas dicas de como trabalhar remotamente. Remotamente. O Li, entretanto, respondeu e como podem ver está a fazer o almoço. Podemos reagir aqui à mensagem dele com várias reações possíveis. Ele pediu-nos para lhe ligarmos, portanto, temos duas opções. Podemos fazer uma chamada de áudio ou, se estivermos curiosos sobre o que é que o Li está a cozinhar, podemos também fazer uma chamada de vídeo. Neste caso, vamos optar pela chamada de áudio. E resta-nos, portanto, esperar que o Li nos atenda para nos dar algumas dicas de trabalho remoto. Agora que já recebemos algumas dicas do Li, podemos lhe enviar uma mensagem de agradecimento. E podemos customizar essa mensagem com, por exemplo, alguns emojis. E podemos também enviar GIFs dentro do Teams. Adicionalmente, podemos também partilhar ficheiros com os nossos colegas. Para isso, basta em descarregar neste botão de anexar ficheiros. Podemos importar ficheiros quer do nosso computador, quer do OneDrive. Aqui abrimos a nossa pasta de documentos do OneDrive. E escolhemos, por exemplo, um ficheiro Excel. E clicamos no botão Partilhar. Podemos adicionar também aqui uma legenda. E de seguida, enviamos para os nossos colegas. Tal como referi anteriormente, posso também utilizar o Teams para comunicar com utilizadores fora da minha organização. Para tal, basta clicar aqui e criar um novo chat para o qual vou endereçar a um e-mail específico. Por exemplo, antonio.contoso.com Aqui podemos ver que já está identificado como um endereço de e-mail de um utilizador externo à minha empresa. Basta-me clicar e, de seguida, iniciar a conversa. Para iniciar uma conversa com múltiplos colaboradores, posso clicar no botão Nova Conversa e listar os membros que quero que façam parte desta nova conversa. E, de seguida, enviar uma mensagem pelo que o chat ficará criado. Para adicionar novos membros, posso clicar no botão Ver e adicionar novos participantes. Neste caso, tenho a opção de escolher se quero incluir a história de todo o chat, incluir a história do chat para o último, um dia, dois dias, três dias. Ou não incluir de todo o chat anteriormente falado nesta conversa de grupo. Portanto, posso adicionar um novo colega e clicar adicionar. E, neste momento, o nosso colega foi adicionado à conversa de grupo. Passo de novo a palavra ao Tiago, que vos vai explicar, de seguida, o processo de criação de uma team.